Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui pra mostrar a linda LOL churras grande que pulo chip Vamos começar? Vamos! Gente, tudo bem? Eu vou tirar aqui Tirei, agora vou tirar Olha, gente, quanto ficou Vocês estão curiosos? Olha, vocês estão curiosos? Puxão, abre Puxão, abre pra mim Vamos ver o que é que tem dentro? Vamos! Uau! Oi! Ei, eu consegui abrir Que lindo, ó Mostra o que é que veio na bolsa Ó Agora eu vou tirar daqui Vamos abrir? Vamos! Vamos! Deixa eu abrir isso Aqui é a mamadeira Lá E a supeça Olha! É mamadeira mesmo! Vou dar o cachorro pra ela Prontinho! Olha o celular Olha o celular! O celular! Tem um celular Uma mamadeira E pronto! Abre o último! É o último só Vamos ver? É o que faz leis Vamos ver o que é que vai vir? Vamos! É uma chupeta É uma chupeta Olha! E pra colocar na chupeta? É! Oi, gente! É um patô Pra usar na boca Ó! Pata na tua boca, professor Vem! Deixa eu ver, ficou lindo? Ó! Ficou lindo! Falta uma Que eu vou O que tá que falta São! Bota! Bota! Bota, produção! São! Só tem uma coisa pra abrir A produção vai abrir a última coisa Vamos ver o que é O óculos pra boneco Bota nela Pra gente ver como ela vai ficar Bota em ti Bota em ti também pra ver Eita! como ficou linda aqui tem uma mamadeira uma lol e o oxe gente ela está chupeta a gola e ela vai comer a gola por enquanto eu volto no meu vídeo dê o like, inscreva-se no canal e dá o sininho tchau as vezes eu tenho a fã com vocês